Começou o jogo da Mímica, Flávia Amêndola iniciando para Marcelo Esmigo adivinhar. Vou te ajudar, hein? Vou dar dicas também, Esmigo. Mostrou para a câmera 2, já deu leitura. Que isso? Goleiro. Boa, Esmigo. Goleiro do Flamengo. Júlio César. Depois do Júlio César, Felipe. Caralho, foi longe, meu. Júlio César. Que goleiro é esse? Faz a movimentação aí, meu. Vai, vai, que é mais, meu. Capita? Ih, capita é uma boa dica. Uma boa dica. Atual. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Capitão fazia o quê? Ah, é Diego Alves. Boa, Esmigo. Acertou. Estou te ajudando. Estou te ajudando. Não é de Deus. Quer arrumar um problema para você. Vai, vai. Joga para cá. Quem é esse aí? Vasco. Vasco não domina o tanto. Vasco ali, zagueiro. Não. 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 Atacante. Ponta. Isso, atacante. Atacante do Vasco. Que isso. Bonito. Arrumado, bonito. Lindoso. Bonito. 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 Atual? Isso. Que isso. Quem é do Vasco? O bonito atual, Esmigo. Mano, não tem no futebol? Só tem KK? Que isso, cara? Não, não jogou no Vasco. Que isso. Pega outro papel aí para ele. Vai, depois você vê nesse. Do Vasco. Jogou. Mengão. É atacante. Atacante. Com dança, cepaquetá. Quem? É, ele não pegou a dancinha, mas aparece o paquetá. Faz a comemoração dele. A comemoração dele, tradicional. Não. Não trabalha só pra ele, né? Olha, irmão. Isso. Ah, Pedro. É, isso é Pedro. Outro, outro, outro. Outro, outro, aquele. Vai, voltou para aquele do Vasco, bonitão. Ah. Acho que é... Quem é esse também? Também reverencia? Que aí, Pedro Raul? Boa, 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 Esmigo. É que ele é mais bonitinho mesmo. KK. Jogou no Flamengo. Também não jogou aqui não, irmão. Não, não. Aqui não, irmão. Pista falsa tem que dar um... Olha lá, hein. Pode não. Jogou no Flamengo. Isso. E jogou no meio campo do Flamengo. Isso. Quem? Zinho. Que isso? Não, falta um, pô. Que isso, Bruno? Dois minutos e cinquenta e cinco. Chutei legal, Bruno. Pô, foi bem o primeiro, cara. O que vem na mente? Agora é Vascaíno. Vascaíno. Jogou aí também. Jogou aqui também. Quem? Só não jogou no Flamengo, Esmigo. Botafogo, tá. Aqui, meio campo. Isso, jogou nos três. Fala sobre hoje, fala sobre hoje. O que é isso? Aqui, ó, aqui, ó. O que é isso? Ele é banco de reserva. Tá no banco. Ficou bravo. É treinador hoje. Isso, isso, isso. Jogou nos três. Diniz. Não, vai por aí, vai por aí. Quem é? Caraca. Técnico jogou nos três, grande. Ah, Felipe, ligador. Não. Quem jogou? Jogou com o Felipe. Então é o Pedrinho. Deixa aí, treinador, irmão. Deixa aí. Deixa aí, direto. O que é isso? Pega lá, deixa 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 lá. Tá nervoso. Faz bastante trabalho pra nossa edição, mas tudo bem, agora é a sua vez, Marcelo Esmigo, venha. Foi, traz pra cá. Não pode falar. Só fazer mímicas. Vascão. Ó, de bigode. Boa, excelente. Mais um. Ó, de bigode. De bigode. Fora a minha peça. Gente, finíssima. De bigode pra bigode é fácil. Bota pra cima aí, é isso. Vai dar leitinho. Vai pra cá. Jogou aí, jogou aí. Qual a porção? Onde ele jogou? Goleiro. Isso, goleiro, goleiro. Goleiro, goleiro bom, goleiro bom. Vasco, jogou assim. Não, goleiro bom, não. Goleiro bom no antigo. Carlos Germano. Depois, Fernando Praz. Isso, garoto. Boa. Ele é bom, ele também tá aqui já há 10 anos fazendo o game cariola. Foi, deu leitura, deu leitura já. Faz aí, Esmigo. Mengão. Isso é difícil, hein? Qual a porção? Difícil de fazer, difícil de fazer. Meio campo. Também jogou aqui. Na lateral? É, é. Mariana Guaíba, isso. Leal Moura. Não pode falar, não pode falar, é só mímica. É... Caraca, é sempre cadera, tá? É por causa do Leal Moura. Antes, para trás, Leal Moura. Fila. Nossa, o cara foi longe. Seleção. Isso, boa, Esmigo. Maurinho. Boa. Ih, amor. Tinha a musiquinha. Ô, ô, ô. Seleção. Seleção, boa demais. Seleção, boa demais também. Vai, próxima. Quarto papelzinho. Marcelo Esmigo fazendo o jogo da mímica no game cariola. Deu leitura, deu leitura já. Pode vir. Vamos lá. Qual time? Mengão. Ih, moleza esse aí. Roque? Roqueiro? É o contrário disso, tá? Edilson Capetinho? Não, é ao contrário disso. Ao contrário disso. Deus, João de Deus, Jesus. João de Deus. Jogava no meio. Rabiscava, rabiscava, rabiscava. Lá de esquerdo. Mas é, jogava assim. É, dessa geração do Henrique. Não, não, para trás. Bem para trás, para trás. Com quem que ele jogava? Ajuda, ajuda a falar com quem ele jogava. Era ele quem no ataque. Ele é bonito. É, ok, é bonito. Já teve no dono da bola. Já teve no dono da bola, jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. E quem é isso? Estrelas? Estrelas? Céu? Com quem que ele jogava? Ajuda aí. Era ele quem no ataque. É, Romário? Então, era ele que era o Romário. É, rapidinho. Rapidinho, meu Deus do céu. Porque essa época do Romário no Flamengo, é Edmundo? Não, mas tá aí. Isso, isso. É aquela... Isso, isso. Vai, vai. Sábio, não. Sábio, boa. Como é que você fez o Capetinha? Era o Anjo Louro, o Anjo Louro. E aqui, aqui as estrelas. Boa. Vai, cara. Já tem mais... Foi, verdade. Foi bem, foi bem, Júlio. Foi verdade. Tem mais um aí para você fazer. 4 e 6. Eu gosto... Todo mundo gosta de fazer o jogo da vida. Vamos lá, jogou onde? Botafogo. Fluminense. Tá, Botafogo. Jogou aqui também. No Vasco também? No finalzinho jogou aqui. Qual a posição? Meio. Atacante. Isso. Pintor? Bem demais, amigo. Bem demais, bem demais. Pintor? Vai falar o nome dos pintores da casa dele daqui a pouco. Cara, peraí. Foi bem, foi bem. Isso. Pintor, peraí. Gostei. Dodô. Isso. Só faz pintura. Foi bem, amigo. Foi bem. Bom, o Flávio levou um pouquinho menos de tempo que você, amigo. Então, ele vai levar os 20 pontos. Placar na tela. Gostando, hein? Olha aí, ó. É. Eu tô lá ainda. Falta pouco ainda. 40 para Marcelo Esmigo. 30 para Flávio Amêndola. Vamos lá, então. Mais uma pergunta do Game Carioca. A oitava. Qual foi o placar do último jogo entre Flamengo e Internacional? Simples. Letra A, 1 a 0 Flamengo. Letra B, 2 a 0 Flamengo. Letra C, 3 a 1 Internacional. Nem lembro quando... Letra D, 4 a 0 Internacional. Posso dar uma dica? Sim. É um jogo que tem que... Tem um marco nesse jogo. Letra C, Flávio. Letra A, Marcelo Esmigo. Vamos à resposta. Letra C, Flávio Amêndola acertou 10 pontos. Vai empatar. Olha aí. 3 a 1 Internacional. Qual é o marco e o significado? Estreia de Dorival Júnior no comando do Flamengo. 40 a 40. Vamos ver o placar. O Flávio foi bem. Acertou. Isso. O Esmigo já começa a ter problemas no Game Carioca. Começando a ficar... Eu estava olhando pelo retrovisor. Agora já emparelhou. Chegou a abrir 30 a 0, cara. É que pode, né? Vamos a mais uma pergunta no Game Carioca. Qual desses jogadores aí, ó, não conquistou títulos brasileiros por Flamengo e Vasco? Prestem atenção. Tem que ter conquistado pelos dois. Letra A, Andrade. Letra B, Júnior Baiano. Letra C, Tita. Letra D, Gotardo. Ih, rapaz. Divergência. Letra C, você acha, Flávio? Cara, ser o Tita, né? Tita. Tita ganhou. Tem até a bronca um pouquinho da galera. Então, mas você não falou... Tem que ter ganhado nos dois. Nos dois, então, não é? Ele ganhou no Flamengo, cara. Então, ele ganhou nos dois. Não. Qual desses não ganhou nos dois? Eu fui na tua. Eu ouvi você falar que ganhou nos dois. Ih, não. Tá escrito ali. Erro de interpretação de texto. Erro de interpretação de texto. Não perdeu o ideia. Vamos lá. Tanto que na primeira eu falei, cara, Gotardo com certeza não ganhou entre os dois. Então vai. Ele quer me derrubar. Você, você... Letra D, Gotardo. Eu sou teu parceiro. Ele se confundiu aí, filho. Ele que se confundiu. Quer dizer, botou do lado e ficou nervoso. Ele ficou focado. Ele ficou focado e deu um desespero. Vamos ao placar, então. Ô, Flávio, na interpretação de texto. Mas tá bom, tem muita coisa pela frente. 50 para Marcelo Esmilho, 40 para Flávio Amêndoa. Agora também é baita divertido essa parte, porque a gente vai para o que aconteceu nesse lance. A gente vai botar um trechinho de uma jogada, vai parar no meio e vocês vão ter que adivinhar o que aconteceu na sequência da jogada. Vamos ao primeiro, o que aconteceu nesse lance do Game Carioca versão brasileirão deste domingo. O jogo é um Flamengo e internacional, é lógico, é uma das temáticas do Game Carioca de hoje. Aí, saiu na cara do goleiro o atacante rubro-negro. O que aconteceu neste lance, ok? Alternativas na tela. Letra A, o atacante sofreu um pênalti na sequência da jogada. Letra B, o goleiro cortou o lance, chegou ali dividindo e cortou. Letra C, o atacante driblou o goleiro e fez. Ou letra D, o atacante chutou simplesmente a bola para fora. Letra C, Flávio. Letra A, Esmigo. Será que eles acertaram? Vamos nessa. Legial, atacante, né? Olha a jogada aí acontecendo. O lançamento foi dado. E olha só o Renato, pode, pode, pode. A atenção do goleiro bateu. Ela vai ultrapassar, ultrapassar. E isso segue o placar. 50 para Marcelo Esmigo, 40 para Flávio Amêndoa. Para o Flávio não resta outra alternativa a não ser acertar, secar o Esmigo para poder ultrapassar. Esmigo, só manter que o título é seu e a abraçadeira também. Fechado? Fechado. Então, vamos embora. O que aconteceu neste lance agora? A temática é Vasco e Palmeiras. Brasileirão, de 1997, a grande final. A cobrança de falta do Edmundo freimou. O que aconteceu neste lance? As alternativas na tela. Letra A, cobrou na barreira. Letra B, bateu para fora, direto para fora. Letra C, o goleiro tocou e pegou na trave. Letra D, o chute foi no ângulo, o gol do Vasco. Vira, vai lá. Letra C, Flávio Amêndoa. Letra C, o goleiro tocou, trave. Isolou. Jogou barreira, bateu na barreira. Então, vamos embora. É tudo errado. Vai. Aí, ó. Correu o Edmundo. Ó, o replay, o Valber, o Pimentel. A galera pulou, bateu. É, Flávio Amêndoa. Quem diria, hein? Os últimos serão os primeiros. É, 50, 40 estava assim. Você acerta 20 pontos e faz a virada na última pergunta. 60 para Flávio Amêndoa e 50 para Marcelo Esmigo. Mas você foi brilhante. Não, fui bem. Foi bem. Tem noção que eu representei, mas ele está com toda a pinta de campeão. É. Essa arrancada aí, hein? Não, ó, estilo Feliz Parabéns. Nossa, foi no final, hein? Mas, ó, tem um adivinha aí. A galera de casa ficou o programa inteiro tentando adivinhar quem é um craque misterioso. Revelação, vai. Quem é essa? Carlos Germano. Nem é o Carlos Germano esse aí, cara. A Copa de 98 na França. Esmigo, por favor, faça as honras de recolocar no braço esquerdo do Flávio Amêndoa. Eu quero a série depois poder passar. Passa ali. Que bem recortada aqui, não. Aqui é... Não, vou pegar com o Léo Macaxeira aí. É rosca, não sei o que tamanho. É o que, Esmigo. É barra, paralela, malhando tríceps. Vai, vai, vamos lá. Botou o abraçadinho. Vira o C pra cá, vira o Czinho pra cá. Dá uma relaxada aí, cara. Tá muito foda, é muito foda. Tá, tá. Vira pra cá, Flávio. Vira pra cá, Flávio, o C. Pô, nem botou direito aí, irmão. Aí, garoto. Não, hein? É tracê. Aí, C. Três de dez, é o quê? Cinco de cinco? É três de dez e aí o Macaxeira fez uma especial ainda com quatro de oito. Até a falha. Até a falha. Até a falha. Passa o telefone aí desse personal aí. Flávio, parabéns. Mais uma conquista. Você terá mais um adversário à altura que será escolhido pela nossa produção. Desmigo, eu dei um susto. Não é pelo cara esperna. Não achar que você tá sem por ser, não. Foi uma boa disputa. Foi uma boa disputa. Desmigo, a casa da banha tá sempre aberta pra você. O Game Carioca também. Foi um prazerzaço ter você, meu amigo pessoal, aqui no Game Carioca. Na próxima, me chama com um cara um pouquinho mais, né? Bota ou mais novo ou mais novo. Não, fui bem, mas peguei um alto rendimento aqui. Ele tá, ele tá. Tá uma marca. Bom, você aí de casa, curtiu o Game Carioca? Meu convite pra você, seguir acompanhando a programação da Band e domingo que vem tem mais. Então eu te espero aqui. Um beijo, tchau.